Aleluia, você que crê, bota a palma nessa noite, aplauda o Senhor aqui neste lugar, aleluia, se você puder, glorifica o Senhor aí, faz barulho no teu lugar, porque você chegou aqui nessa noite para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, faça muito barulho pra Jesus! Repressionados, mas não desanimados, perplexos. Mas não desesperados, estamos de pé, diga assim, perseguidos, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, estamos de pé, porque não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós vemos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga assim, perseguidos, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, porque não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare assim, a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Declare assim, o inferno não pode... O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Você quer início? Então declare o inferno. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Levante suas mãos e declare assim. Não caminhamos pelo que vemos. Diga o que nos move. O que nos move é o que nós cremos. É o que nós cremos. Nação Santa. Nação Santa. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de fé. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja que vai avançar pelo mundo. Nós somos a igreja que vai fazer discípulos. Nós somos a igreja que irá trazer salvação para a vida das pessoas. Você quer início? Declare assim. A perseguição não parou a igreja. O coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Declare assim o inferno. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare mais uma vez a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode... O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Somente a igreja que avança. Levanta as mãos aí. Glorifica. Faz muito barulho e diz. Eu vou avançar. Diga. Eu sou a igreja de Jesus. O Senhor te chamou nesse tempo para avançar. O Senhor te chamou nesse tempo para ir. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Entre daqui. Nós somos a tua igreja. Estamos preparados, Pai. Para guerrear. Para ganhar as nações dessa terra. Aleluia. Faça muito barulho para Jesus. E aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Declare comigo assim. Esse lugar. Esse lugar. Já está sendo. Incendiado. Incendiado. Com a presença. Do Espírito Santo. Você crê. Você pode fazer barulho para Ele aí. Adorar. Exaltar. Engrandecer o nosso Deus. Aleluia. Declare comigo. Nós queremos exaltar a ti, Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Diz mais uma vez. Eu navegarei. Levanta a tua mão e diz. Espírito, Espírito, Espírito. Que desce como fogo Vem, come e pentecoste E enche-me de novo Diz mais uma vez, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come e pentecoste E enche-me de novo Nós já clamamos, vem Nós desejamos, vem Vem incendiar as nossas vidas Vem, vem Declare e eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali a dor Os adoradores podem declarar E levantar a sua voz Ao Deus do meu amor Eu navegarei Eu navegarei Do oceano do Espírito E ali adorarei Quem Ele é? O Deus do meu amor Espírito, Espírito Vem, vem Que desce como fogo Vem, come e pentecoste Vem, vem Pentecoste Vem, vem E enche-me de novo Vem, vem Espírito Vem, vem Espírito Vem, vem Vem, vem Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Amém E enche-me de novo Nesse lugar nós clamamos a Tua presença, Deus Quantos desejam ser incendiados Por esse Deus maravilhoso Nós Te desejamos e Te amamos, Deus Para que tudo, não pelas circunstâncias Nem pelas coisas que nós podemos ter Mas por quem o Senhor é em nós Senhor, vem Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, vem como em Pentecoste Amém E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, vem como em Pentecoste Vem, vem e enche-me de novo A palavra nos fala que eles estavam reunidos em um determinado lugar E o Espírito Santo veio sobre eles Não é diferente nesse lugar O Espírito Santo, Ele quer se manifestar assim de uma forma poderosa Não espere um momento onde você vai sentir algo diferente Simplesmente esteja aberto Ele diz, eu quero Eu quero, eu desejo Eu quero ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus Tudo que eu preciso é da presença dEle Aonde eu for, Ele precisa estar comigo Aonde eu colocar a planta dos meus pés Ele, Ele estará, Ele estará Então eu quero te convidar Você que quer mais Você que deseja mais Nós somos um vaso Nós somos um vaso Nas mãos Neste chuleiro E Ele não quer só te encher Mas Ele vem nesse lugar Pra te transportar Pra te encher mais Mais, mais, mais Que vem Que desce Que desce Que desce Como fogo Vem, 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 vem E este lindo De novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Vem, que desce como fogo Vem, correm, pertenham, corte Tu tem liberdade, Deus Me enche de novo Levanta tua mão mais alto que você pode declarar Espírito, Espírito Se vem aqui, que desce como fogo Vem nos incendiar Vem, correm, pertenham, corte Oh, vem, preenche A igreja viva está nesse lugar Você pode declarar, Espírito Espírito Levanta tua mão, levanta tua mão O Espírito Santo já está aqui Desce como fogo Declare, declare e enche Vem, correm, pertenham, corte Ele vem E enche-me de novo Quem deseja mais Espírito Vem sobre nós Que desce como fogo Como fogo, como fogo Vem, nós clamamos Vem como em Pentecostes Vem, e enche-me de novo Se expressem no seu lugar Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem, vem, e enche-me de novo De novo Sols incendiados Aplaudem O Cordeiro de Deus Espírito Que vem Como fogo Como fogo Como fogo Como fogo Tu és bem-vindo Espírito Santo Tu és bem-vindo Espírito Santo Diz aí no seu lugar Espírito Santo Tu és bem-vindo